São módulos sanitários de quase 4 metros quadrados, com instalação hidráulica e elétrica e sistema de esgoto. O banheiro novo vai fazer toda a diferença na rotina da Dona Tânia. Ah, ganhar um banheiro é muita felicidade, eu gostei muito, fiquei feliz, né? Por mim, pela minha mãe, mais pela minha mãe, né? Que é a Tenzai e pelo meu filho, né? Que é adolescente, né? Ela mora há 16 anos nesta casa, no bairro Guajuviras, em Canoas. Dona Tânia também ganhou um tanque, que fica na parte externa. O programa Nenhuma Casa Sem Banheiro, do governo do estado, tem a parceria de 46 prefeituras. 46 unidades já foram entregues à população, outras 42 vão ser instaladas nos próximos dias. Nós construímos juntos com os municípios. 70% da obra é financiado pelo governo do estado e 30% é financiado pelos municípios, nas residências que são escolhidas pelos próprios municípios. Os nossos técnicos e engenheiros vão lá fazer os projetos, porque cada casa é uma casa, cada banheiro é um banheiro. A obra é executada pela prefeitura, quem faz a licitação é a prefeitura. Nós fazemos as vistorias, medições, fiscalizações e depois a aprovação da prestação de contas. Mais de 11 milhões de reais foram destinados ao programa. Canoas e venançoares foram as primeiras cidades beneficiadas. Conforme dados do IBGE, cerca de 30 mil moradias urbanas no Rio Grande do Sul não contam com banheiro. O que para a maioria das famílias é comum, para essas pessoas é uma novidade. Comemorada por quem já recebeu essa melhoria em casa. São banheiros que proporcionam mais dignidade e amparo social. Isso além de contribuir com a higiene e saúde básica.